O Criativos da Escola desembarca agora em Beberibe, no Ceará. Lá, os estudantes moram em uma reserva ecológica e sabem que se não há cuidado na filtragem do esgoto, os lençóis freáticos são contaminados e proliferam-se as doenças. Havia um plano dos moradores da comunidade em parceria com o poder público para a construção de fossas convencionais em prol do saneamento da região. Mas o programa não pôde ter continuidade por causa do alto custo. Daí os estudantes sentiram a necessidade de imaginar uma alternativa que fosse mais barata e sustentável. Depois de muitas pesquisas, inclusive com o apoio da Universidade Federal do Ceará, descobriram que seria mais eficiente substituir a brita da fossa convencional, usada na filtragem da água, pela fibra de coco. Os estudantes realizaram uma campanha na escola para conseguir recursos para a construção de cinco ecofossas na comunidade. Mais tarde, por meio de outra parceria, conseguiram que mais 15 unidades fossem instaladas já com a nova tecnologia. A inovação proporcionada pelos estudantes ajudou muito as famílias. Agora querem levar a nova tecnologia para municípios vizinhos. Legenda Adriana Zanotto